E aí, de boa? Já viu como é que aquela índia tá lá na semana 4? Eu sei, você falou semana passada, ô maravilha, acabando tirou a mão, aí esse Hulk não tá caindo fácil, mas aquilo era a pegadinha do malandro. Eu até falei em uma live e eu falei, ó, isso aí é armadilha. Por quê? Porque eu sabia muito bem que, todos sabem, né, porque aquela índia ali, ela não é fácil de cair, ela já tem uma habilidade muito insana. E aqueles nós que estão ali, meu amigo, vai ser embaçado. Mas eu não tô nem aí pra esses nós e não tô nem aí pra se vai ser ou não embaçado. Uma das primeiras coisas que eu vi lá foi que é possível duplicar a sua guilhotina Deathly, caso você não pegou ali, você foi um daqueles que não conseguiu ali pegar ela. Infelizmente, eu tenho que te dizer que você vai ter que, ou sei lá, se tiver unidades, comprar lá aquele pack lá na loja que dá a parte que você perdeu lá do BG e pegar ela e assim você fazer ali a conclusão agora da semana 4 e duplicá-la ou, infelizmente, você não vai conseguir fazer, pegar o ponto necessário. Então, é crucial que você tenha essa guilhotina Deathly. Se você não fez lá o BG e perdeu, infelizmente, vai ter que ser na base da unidade pra conseguir ela lá, a parte 5K. Acabou a pessoa mal. Opa, empresinha mercenária. E tem a cara de pau de me chamar de Merc, de mercenário. Vou falar em Merc, mercenário. Você já fechou seus desafios aí? Seus ratos, suas necrópolis aí? Como é que tá? Tá concluído? Ou só tá... ou de repente não explorou ainda, só concluiu? Se não conseguiu fazer, não tá com tempo, me chama aqui no WhatsApp que eu terei o maior prazer de te atender, passar aquela consultoria legal e te ajudar nessa evolução. Gostando do vídeo, não esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, caso não esteja inscrito e bora lá! Uma das primeiras coisas que você falaria para o seu personagem que está aqui de frente, o campo de batalha, sendo controlado por você, é Mas vamos morrer! Aqui tá bem difícil, cara. Não tá fácil. Essa semana tá bem embaçada. Mas eu fiz uns testes, já tinha percebido ali que não ia ser coisa fácil de levar. Com exceção aqui da guilhotina 2099, tá? A 2099 é possível só lá, mas você vai ter que tirar suicidas. Aqui eu coloquei suicidas mesmo porque, cara, aqui é dano bruto mesmo, uma força bruta e não tem mais o que fazer. Porque, infelizmente, é... Você já tentou esquivar do especial dessa menina? Se você já joga contra ela há bastante tempo, meus parabéns, então você não vai ter tanto problema quanto a maioria dos players. Eu, por exemplo, quase não luto contra essa Dani Munisar. Geralmente, quando eu pego ela no BG... Que eu pego, não, que ainda era... Espero que minha mulher não assiste esse vídeo. Mas, assim, quando ela vem no BG ali e eu vejo que ela tá bem upada, eu já dou um ban logo, já pra não encarar, porque dificilmente você sai inleso contra essa menina ali. Geralmente ela te causa algum dano ali. Você pode até derrubar, mas ela causa algum dano. Mas, sim, você pode deixar ela lá no BG, sempre mantendo ali ela no E1, que a coisa fica legal. Mas, se você levar pra U2, U2 dela não é tão fácil de esquivar. Nesse desafio, especificamente, você... Se você bater, né, na defesa do oponente aqui, você erra. Então, assim, acontecendo esse erro uma vez, ele até passa rápido. Mas, se você repetir o movimento ali, ou três vezes o movimento ali, no caso, você... Se você acumular três erros ali, ele é convertido em um erro passivo de sete segundos. O que é um grande problema, que dependendo da situação, isso pode custar ali a sua... O êxito, né, na missão. Então, o que eu fiz? Eu preferi arriscar, não tudo ou nada. Eu coloquei a suicidas e também coloquei ali um amplificador de ataque e fui pra o ataque e saúde de 20%. Não é recomendado ali, né, você utilizar esse amplificador de ataque e saúde, ou o de saúde, quando você está com suicidas. Porque penaliza muito, beleza? Então, assim, fique atento. Eu tô fazendo isso aqui, é um teste laboratorial extremamente ali calculado. Eu sei dos riscos, conheço os riscos e tô fazendo por minha conta. Mas, não recomendo ninguém fazer isso, que acaba sendo ali algo que você gastaria ali desnecessário. E se você não tiver a prática de fazer essas lutas aqui, você vai, infelizmente, gastar demais, né? Mas, tudo bem que a premiação vale muito a pena. Essa premiação 15 ali já vai dar um diferencialzinho bastante legal. Mas, também, temos um pequeno detalhe. Vai ser possível você chegar até o marco 18, caso você tenha a guilhotina Défila aí, beleza? Se você tiver ela, você fazendo esse ponto, você vai conseguir o marco 18, que já é aquela parte lá, a última parte, acho que é do Rei Grute, né? Então, assim, lógico, eu vou pegar, com certeza, sim, vou me arrebentar. Eu tenho lutas aqui que eu sei que eu vou ter problemas. Mas, as lutas que eu percebi que dá pra assolar, eu vou tirar suicidas. Onde eu não der pra assolar, aqui, por exemplo, essa guilhotina Défila é delícia. Olha o dano que essa mulher tá causando em degeneração aqui. É uma pena que ela não dê na poder, né? Mas, assim, com os treinos, legal, esquivando legal desse especial E2 dela, que é perturbador e causa bastante dano. Cara, eu acho que dá pra assolar. Assim, é aquilo, né? Eu aqui, eu tô com muita sede ao pote e eu tô querendo só duplicar ela. Porque, imagina, ela já é boa, já causou uma degeneração extremamente alta não duplicada. Imagina ela duplicada aí na sua conta. Será a coisa mais linda de se ver. Eu estava guardando aqui uma gema de R1 para R2 pra utilizar e, sei lá, de repente, eu, sei lá, tava pensando no Gambit. Mas, agora, depois dela despertada, eu vou fazer uns testes e vou ver como que vai tá o dano de degeneração dela. Se for um dano extremamente alto, talvez eu foque, né, eu utilize nela. Porque é um, assim, sei lá, eu acho que é uma nova... Aqui, por exemplo, eu dei um mole, mas o mole deu certo. Porque eu ia morrer e ela morreu primeiro. Mas, assim, eu ia... Era pra ter batido um pouco mais pra ir no E2. No E2 eu tinha certeza que ia finalizar. Só que o E1 passou, assim, só o pó da... Quase, quase que eu morri. Que eu, assim, que eu soltei o especial E1, logicamente, e o Coice ia me matar. Só que ela morreu primeiro, então, assim, eu fiquei... Assim, fui salvo, pelo bom. Como vocês podem ver, são quatro pontos hoje que dá pra pegar. Então, assim, a guilhotina foi o meu foco. Aí falta fazer os outros três. Eu sei que... Vingadores Poderosos, não sei, não. Não tá muito boa ali a ideia, não. Assim, vai ter... Eu vou sofrer ali, mas que eu não tenho muitas respostas. Mas, tudo bem, eu tenho a foto. A foto não pode ser que se saia bem aqui. Mas, talvez, vai ter que ser no Tudo ou Nada, no Kamikaze. Beleza? Mas, aqui... Essa premiação aqui, ó... Já vai me ajudar. Porque, assim... Eu vou focar, né? Nos recursos pra mim colocar ali o Rooklin para R5, né? Então, assim, eu vou juntar mais alguns fragmentos e pegar e colocar ele R5 ali. O próximo Marco, que delícia ali, ó. Marco 18. Pra quem já é valente, vai conseguir esse Marco aí, beleza? Mas tem que ter a guilhotina Défrica. Se você for valente e não pegou ali o fragmento, né? Necessário, né? Lá no BG, pra guilhotina Défrica, infelizmente, você vai ter que ir lá na loja de unidades e comprar por 5k, que acaba meteru a mão mesmo sem dó. E me chama aí de mercenário ainda. Tem cara de pau me chamar de Merck. Mas é aquilo. Tá com dificuldade em qualquer desafio. Evoluir no ato. Evoluir a sua necrópolis. Só concluiu aí. De repente, você não explorou e tá querendo explorar. Entra em contato comigo. Que eu faço ali um bem bolado contigo aí. Te passo toda a consultoria e te ajudo no passo a passo pra você evoluir. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Se inscreve no canal caso não esteja inscrito. E até o próximo. Tchau, tchau.